Dia 21 de agosto, a Microsoft disse que trará dispositivos e hardware novo na Gamescom para o Xbox. O que ela trará de verdade ninguém sabe, mas essas patentes de gatilhos e direcionais do novo Elite diz muita coisa. Além disso, tem novidades da parceria com a RAZE. Teclado e mouse é quase que certeza que ela trará. Quer saber das novidades? Bora comigo! Fala, galera do Gwik! Eu sou o Gotikos e você está no Detonando Gwik, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu falando que nós vamos falar de novidades de dispositivos e hardware do Xbox One, seguindo a linha do anúncio do blog do Major Nelson, que informou hoje que estaria trazendo novidades na Gamescom dia 21 de agosto aí da Microsoft. A gente vai trazer para vocês aí que nós fuçamos as patentes aí de novos gatilhos e também de direcionais para o controle Elite versão 2, codinome projeto aranha. Também tem informações quentíssimas aí a respeito aí da usabilidade de teclado e mouse, principalmente envolvendo dispositivos da RAZER. O Chroma da RAZER vai estar no Xbox One e a gente vai discutir tudo isso agora. Também o bloqueio de dispositivos de terceiros como Chrono Max e tudo mais aí, teclado e mouse. Tem informações novas sobre isso? Fica aí no vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha. Aliás, compartilha mesmo, ajuda muito o canal a crescer e trazer informações para você. Outra coisa importante, o like é extremamente importante, mais até do que o sininho, que ajuda o YouTube a notificar você. Por quê? Porque a gente não sabe. YouTube é uma loucura mesmo. Conforme eu falei, foi anunciado lá no blog do Major Nelson a respeito de novidades de hardware e também dispositivos. Depois já houve um edit, uma edição lá no próprio blog do Major Nelson, onde colocou lá para clarificar aí, para exemplificar melhor o que seria o hardware. Ou seja, tirando as probabilidades de um anúncio ou spoiler do projeto Scarlet, mesmo porque o Xbox One X não tem um ano de vida. Já seria uma loucura começar já a impulsionar a galera para um novo console. É óbvio, é claro, é lógico que tudo pode acontecer, mas as probabilidades de um anúncio de um novo console ou qualquer tipo de hardware novo da Microsoft está fora de cogituação, pelo menos para essa Gamescom. No entanto, a parte de dispositivos tem bastante coisa a se apresentar, de acordo com os trabalhos que a própria Microsoft tem feito. No caso do Elite, é quase que uma necessidade, uma atualização de versão. Ele ficou aí desatualizado, inclusive com as novas versões de controle, porque ele não é um controle Bluetooth. Outra vertente também é teclado e mouse, que está crescendo cada vez mais o interesse da Microsoft em aderir aí nativamente para esse dispositivo. E a parceria da Razer tem informações que eu vou trazer para você daqui a pouco, juntando a isso, é óbvio, é claro, é lógico, também no circuito de televisores Samsung, para adequar as novas funcionalidades do Xbox One X de uma vez por todas, o primeiro dispositivo HDMI 2.1 do planeta Terra. Pois bem, vamos começar com a cereja do bolo, que eu sei que você está super interessado. Vamos falar um pouco das patentes que nós vasculhamos aí sobre o codinome Projeto Aranha. Provavelmente ele se dá esse nome codinome Aranha devido a esses gatilhos traseiros aqui que o atual Elite possui, né? Usar os gatilhos removíveis que você mapeia como botões. Ok, o que a gente descobriu sobre esse controle? Tem bastante informação legal. Vamos lá então, são patentes. As patentes não necessariamente correspondem a um projeto, e sim uma propriedade intelectual que a Microsoft está querendo se assegurar. No entanto, esse projeto foi patenteado lá em 2016, tempo suficiente aí para criar novos artifícios. E também as tecnologias dessas patentes diz muito a respeito da crítica envolvida no Xbox Elite. Vamos começar então com os thumbsticks, ou seja, os direcionais analógicos aqui. Qual é a propensão, qual a modificação que essas patentes nos trazem aí? Basicamente uma coisa que a galera pegou muito no pé. Apesar de ter aqui os direcionais removíveis, como você pode ver na atual versão Elite do controle, a pressão exercida sobre ele não se modificou. Ou seja, ele ficou leve a pressão, mas isso incomodou aí parte do público. Ou seja, a força com que você impulsiona o thumbstick é variante de acordo com a força física de cada pessoa. E esse projeto diz muito sobre isso. Como você pode ver, a gente pegou duas patentes. A do atual controle da Microsoft e também do futuro controle possível aí, versão do Xbox Elite, codinome Projeto Aranha. Existe uma diferença muito significativa na parte de baixo aí dos eixos do controle. Esse eixo basicamente aí corresponde a uma maior pressão. E o que a gente pode ver também é que ele tem uma saída eletrônica por baixo, como você está verificando. Ou seja, essa pressão não seria ajustada mecanicamente. Ela seria ajustada digitalmente através do software configurador aí do Xbox Elite. Ou seja, você poderia aí aumentar a pressão e diminuir de acordo com a movimentação física. Isso ajudaria muito aí em determinados jogos, principalmente jogos de corrida, onde você um toquinho pode virar o carro totalmente. Se você aumenta a pressão, você tem uma resposta tátil muito mais efetiva. Mas não para por aí. O controle Elite também a gente achou outra patente. Porque é importante falar pra vocês, galera, é que não existe uma patente do controle Elite. A Microsoft, pra proteger o direito intelectual dela e também proteger aí uma espionagem industrial, ela faz com que nem toda empresa. Ou seja, tem uma patente dos thumbsticks e tem uma patente dos gatilhos. Agora a gente vai falar do gatilho aqui. Uma coisa que hoje em dia tem é uma trava de segurança aqui atrás. Onde você trava e ele trava aí fisicamente o gatilho. Ou seja, ele tem até duas posições. Além da configuração através de macro que você configura a sensibilidade desse gatilho. Esse projeto de patente que a gente tá olhando aí, ele provê pra você três estágios de pressão. O primeiro, o segundo e o terceiro. Ou seja, o terceiro seria o modo default, o modo inteiro. O segundo seria algo parecido com o que tem hoje com a trava de segurança. E o terceiro seria uma mais leve ainda. Não está informado no projeto se isso seria mecânico ou digital como os direcionais analógicos. No entanto, a gente acredita que ela continuaria na postura mecânica. Ou seja, uma trava física que daria aí três espaçamentos para o gatilho. Outra coisa também são gatilhos removíveis. Ou seja, assim como acontece com os direcionais e botões traseiros do controle Elite, eles seriam aí removíveis também. Você poderia remover e trocar por outro dispositivo. Como assim, Goticose? Dá uma olhada nesse formato de gatilho que você tá vendo aí agora. Perceba como ele tem um alongamento e ele tem suporte para os dedos. Você imagine jogando força com esse gatilho removível. Ou seja, você poderia impulsionar muito mais e poderia ter maior controle da aceleração do veículo. Muitíssimo indicado para jogos de corrida. Outro gatilho que você pode ver é o gatilho mais físico. Onde ele tem aí um suporte por baixo. Que ele impediria que você pressionasse ele muito. Ou ele deixaria mais suave. Ou seja, ele teria um estágio de regulagem de pressão para cima e para baixo mais suave e mais forte. Por conta que ele teria um atrito por baixo do próprio controle. Ou seja, gatilhos removíveis para aumentar a sua experiência dentro dos jogos. Gostando do assunto, então deixa o seu like, compartilha. E uma dica rapidíssima aqui. A gente sempre solta spoilers nas nossas redes sociais. E eu principalmente no Twitter. Segue lá a gente detonando o Guiki. Twitter barra detonando o Guiki. Segue lá, cara. Sempre notícias e spoilers nos vídeos também. Quer saber de tecnologia para game? Segue a gente lá também. Outras informações que foram vazadas e confirmadas pela Verge através de fontes oficiais deles. A quais não são reveladas, como sempre. É a inclusão de um dock. Assim como o modelo Sports que saiu agora do Xbox. O modelo novo recentemente. Branco que tem emborrachamento traseiro. Ele não traz muitas novidades em relação ao controle convencional. Mas ele também traz um dock. Comprado separadamente para você fazer a recarga. No entanto, a fonte do Verge informa que talvez seria a primeira edição de um controle do Xbox que teria uma bateria. Ou seja, não pilhas recarregáveis, mas uma bateria mesmo. Não tem informações se isso seria removível ou fixo, como acontece no DualShock 4. Ele também viria com dock de carregamento para a galera aí carregar essa bateria. Outras informações que a fonte do The Verge também colocou. Em relação à luz aqui do Xbox. Ou seja, a luz do controle aqui. Ela não serviria apenas para indicar se o controle está ligado. Ela também aumentaria e diminuiria a luz, a intensidade da luz. Conforme a bateria fosse descarregando. Dando um indicativo físico a respeito da bateria. Além disso também, como consumidor agora. E fora das especulações. A gente espera que a Microsoft coloque materiais mais resistentes nos direcionais. A qual aí grande parte do público reclamou da durabilidade baixa do controle em relação a isso. Também a respeito das borrachas aqui internas. Onde também uma parte do público que adquiriu esse controle reclama que elas se destacam facilmente com o tempo. Ou seja, a gente espera também mais qualidade das próximas versões. Outra coisa também que é um pouco tanto quanto irritante no Xbox Elite é o peso dele em si. Ele é um controle pesado e a Microsoft poderia diminuir também. Uma coisa também que foi explorada pelas fontes do The Verge é em relação ao conector USB. Que poderia vir com o USB-C. O conector padrão que está aderindo grandes partes da tecnologia hoje. A vantagem do USB-C basicamente é em relação ao encaixe dele. É muito mais preciso. Ele segura muito mais do que um micro USB. E também você pode encaixar dos dois lados. Mas não altera as funcionalidades. É óbvio, é claro, é lógico que uma nova versão do controle Elite teria que ser Bluetooth. Para adequar aí a nova linha de controles do Xbox. Isso seria muito bom também para jogadores de PC. Principalmente no caso de jogos de corrida. E também de luta que poderiam aderir sem utilizar aquele dispositivo wireless. Poderia conectar diretamente através da sua saída Bluetooth do PC ou do próprio notebook. Ok então. Se de um lado pode vir aí o controle Elite versão 2. Codinome Aranha. Com direcionais aprimorados. Controle de tensão. E também gatilhos de três fases. Por outro lado também a Microsoft deve colocar aí em prática de uma vez por todas. A sua definição também de teclado e mouse. E a gente vai trazer informações agora da parceria da Razer. Muito se especulou em relação a parceria da Razer. Mas foi anunciado que a parceria não é para ter uma exclusividade de teclado e mouse. Ou seja, você não vai precisar ter um teclado e mouse da Razer para fazer funcionar. A compatibilidade com o teclado da Razer em relação ao dispositivo Chroma. Ele é um teclado de macros. Além de macros de teclas que você pode afirmar nele. Você também controla aí a parte do RGB. E você pode mapear as luzes desse teclado através do software da Razer. Provavelmente a Microsoft liberou uma API para a configuração. E provavelmente não seja só da Razer. Vários outros dispositivos vão vir para controlar o gerenciamento de macros desse teclado. Dessa forma você pode usar toda a potencialidade do teclado. Que não é barato. Mesmo estando no console. Não somente no PC. Então esse seria basicamente o contexto aí. Outra informação que a gente deve ter aí em relação a isso. A Microsoft impulsionando teclado e mouse na sua plataforma. Ela deve trabalhar mais enfaticamente. Para bloquear dispositivos que nem Chrono Max. E outros adaptadores que tem aí. Que na verdade eles são apenas um conversor. Eles transformam o teclado e mouse na compatibilidade de um controle. Fazendo com que o console entenda que tem um controle conectado. Para isso a Microsoft deve incentivar os desenvolvedores a utilizar o dispositivo que já existe hoje no Xbox. Segundo lá o Mike Barra desde fevereiro de 2018. Já é possível aí os desenvolvedores bloquearem esses dispositivos nos jogos. O Xbox em si não vai fazer bloqueio dos dispositivos por conta da usabilidade. Mas ele deve incentivar aí os desenvolvedores a bloquear. Dessa forma ela incentivando o desenvolvedor a usar a API para bloquear o dispositivo. O console ficaria apenas direcionado aos jogos que permitirem as conexões de teclado e mouse. Beleza? Outra novidade que provavelmente a gente deve ver aí. Que a Microsoft deve anunciar. Ou pelo menos trazer ou informar. É em relação a televisores 100% compatíveis com as novas atualizações do Xbox One X. A gente fez um vídeo em relação quando a gente falou que o Xbox One X é o primeiro dispositivo HDMI 2.1 do planeta. Nesse vídeo que eu fiz existia dentro dele um outro vídeo de um outro youtuber que foi na Computex e perguntou lá para o engenheiro. E lá apareceu uma televisão protótipo da Samsung. A qual já tinha todas as funcionalidades do Xbox One X. E isso deve ser aí impulsionado e a Microsoft deve comentar sobre esse televisor. Lembrando que Xbox e Samsung são parceiros. Tanto que durante a Copa, em várias lojas internacionais, existia um bundle de você comprar uma Key LED de 65 a 75 polegadas junto com o Xbox One X. Ou seja, era um pacote que você comprava os dois juntos por 700 dólares ou 700 euros, se não me engano. Isso não veio para o Brasil, infelizmente. Mas a parceria comercial existe e também a parceria tecnológica. Impulsionando FreeSync, taxa de atualização de 120 Hz, latência dinâmica e tudo mais que a galera aí está esperando. Outras coisas também que podem aparecer nessa Gamescom aí da parte de hardware e também usabilidade. São atualizações novas aí do Xbox. A gente está esperando aí que venha para aprimorar a funcionalidade. A Microsoft sempre é conhecida por fazer atualizações que trazem inovações. E não deve ser diferente. Se eles vão trazer novos hardwares, também vai trazer novas features para dentro do próprio console. Seja ele o X, o S ou até mesmo o FAT deve estar em torno aí dessas especificações. Ok galera, e se você gostou desse vídeo e se me deixou tudo o que você queria saber sobre os possíveis dispositivos que a Microsoft deve trazer. E principalmente sobre as novidades do controle Elite, que seriam ótimas se realmente essas patentes condizerem com o projeto de realidade. Deixe o seu like aqui no vídeo, participe dos nossos grupos de Xbox One Tech, Nintendo Tech, PC Gamer Tech, Playstation 4 Tech. Os links estão todos na descrição. Participe também do space.week.com.br. Nosso fórum dedicado a dúvidas do canal. Eu sou o Gotikose e até a próxima.